Vamos lá, Rogério Gentil, primeiro lugar hoje na Evolution Master. Conta pra gente como é que foi essa prova aqui hoje em Curitiba. A prova foi boa, eu tinha um pouco de dificuldade em me adaptar com essa pista, porque faz seis anos que eu não ando mais aqui. E cheguei aí, comecei a me adaptar bem, acertar a moto, a moto ficou boa. E fui pra cima, dei uma boa largada. Na primeira largada me envolvi num acidente ali, mas não deu nada comigo, fui pra frente. Aí depois na outra largada, larguei bem e fiquei no bolo de um pessoal ali que andava forte. E fiquei num ritmo bom e deu pra ganhar a corrida aí. E o meu parceiro, ele tá meio desanimado aí, porque na última prova ele quebrou, ele caiu. Aí ele tá meio desanimado, mas agora em Goiânia, ele diz ele que vai me dar o troco. Mas eu espero ele lá em Goiânia também. E os agradecimentos ao patrocinador? Meu patrocinador é Iveco Pozzoli de Criciúma. Quero agradecer a Iveco Pozzoli e a Cavazac do Brasil. E a Vipcar. Vamos lá, Gírio, segundo lugar hoje na Evolution Master. Conta pra gente como é que foi correr aqui em Curitiba. A corrida foi boa. Embora na largada embolou muito, muita moto, quase 40 motos, é muito perigosa a largada. Eu tive que tirar a mão na largada. Mas todas as duas eu larguei bem e tive que tirar a mão por causa do bolo. E fiquei atrás de um bolo, não conseguia evoluir. E fui tentando segurar o segundo lugar, consegui segurar o segundo lugar. No final, nas três últimas voltas, eu comecei a recuperar. Vira rápido, bati meu recorde na pista. Mas já estava no final, não adiantava mais. Eu queria agradecer meus patrocinadores, que é o Recanto do Açaí. Supermercado, ataca forte, climatize. E a nossa equipe, que é a Norte Minas Racing Team, que brilhou, preparou bem a moto. Embora fiquei em segundo, mas estou satisfeito. E mandar um abraço pra minha turma de Governador Valadares, que é a cidade que eu amo e é lá que eu moro.